Duas pessoas ficaram feridas em um acidente entre uma moto e uma caminhonete na RS-406 em Nonuai na tarde desta terça-feira. Os feridos, um casal com idades de 30 e 23 anos, estavam na motocicleta. Eles foram socorridos e levados para o hospital de Nonuai. Não há informações sobre seus estados de saúde. Na caminhonete modelo S10, o motorista de 72 anos estava sozinho. Ele não teve ferimentos. O acidente foi registrado pelo comando rodoviário da Brigada Militar.